Mais uma área Vou tomar em tudo agora Parece professor Eu morro aqui? Não Suspeito, cara Tudo nesse lado parece suspeito, né? É Eu morro? Não, não morro, tá Hora errada com a arma errada ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?